Para Alana, ver o filho assim, agitado e saudável, é praticamente um milagre. Tá boiando já, roxinho, roxinho, chama de preto. Desacordado? Desacordado, Deus deu a vida do meu filho de volta. Ela e o Luiz Henrique, de dois anos, moram em Anápolis, cidade a 50 quilômetros de Goiânia. Mãe e filho foram até o salão de beleza da Sandra pegar uma encomenda. Tudo aconteceu muito rápido. Só peguei as sacolas e a gente já saiu. Aí quando a gente voltou no salão, ela já olhou, gente, cadê meu filho? Aí as meninas falaram, não, foi atrás de vocês. Quando falou assim, aí já imaginei, já saí correndo pra cá. Ao lado do salão de beleza, funciona um espaço para eventos. Normalmente, esse portão, que separa os dois ambientes, fica fechado. Mas naquele dia, estava aberto. Como Luiz Henrique sumiu por instantes, a mãe dele e a empresária foram direto à piscina procurá-lo. O menino foi encontrado debaixo da lona. Aí eu comecei a massagear, nem sabia direito como é que eu tinha que fazer. Fui massageando e, de repente, ele abriu, ele arregalou o olho. Quando ele arregalou o olho assim, ele parado, aí eu só gritei pra ele, ele tá vivo. Uma cliente do salão ligou para o corpo de bombeiros. Um vizinho fez manobras de respiração, orientado pelo atendente. Posicionei ele verticalmente pra baixo, pressionando as costinhas dele. E levantava, botei minha boca junto com a dele, puxava, assoprei pra dentro pra poder botar ar e tirar, e ao mesmo tempo, pressionando pra baixo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, os afogamentos são a principal causa de morte de crianças entre 1 e 4 anos no Brasil. São 4 mortes por dia no país. De acordo com os bombeiros, cada segundo conta para que o resgate seja bem sucedido. Eu vou checar os pulsos primeiro, pra ver se tem pulso, checar se ela tá respirando, e se não, já iniciar a respiração o mais rápido possível, e se não tem os batimentos, fazer a massagem cardíaca. Os bombeiros também pedem muita atenção às crianças em locais com piscina ou balneários. Essa lição, a Lana aprendeu. Vai no banheiro e vai comigo. É 24 horas comigo agora. É muito triste ver um filho da situação que eu peguei o meu.